Olá pessoal, eu sou o Fernando da Só Games e hoje eu tô trazendo aqui o vídeo pra vocês referente ao meu primeiro pagamento aí na Twitch, tá pessoal? Então, na verdade eu ainda nem recebi, mas eu consegui aí atingir a meta de 100 dólares, o que é preciso pra poder receber aí então o primeiro pagamento, tá ok? Ok? Pessoal, não é fácil, tá, você chegar aí a esse valor, principalmente pra quem tá começando, tá? Por isso eu vou deixar um recado aqui pra você que tá começando, não desista, nada é fácil, gente, nada é fácil, tá ok? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, quanto tempo eu levei pra conseguir aí o montante de 100 dólares pra poder liberar aí o primeiro pagamento, tá bom? Gente, tem pessoas que conseguem esse em bem menos tempo, em bem menos tempo, tá ok? Então, no caso aí eu tô mostrando o meu desempenho, tá? Então vamos lá, ó Muita gente também reclama, pessoal, sobre isso aqui, ó Eu tenho um outro vídeo aí, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima, tá? É só vocês clicarem onde eu vou deixar Mostrando aí como é esse lance do dinheiro, tá? Quanto você vai fazendo aí, a pessoa fala Pô, mas o meu dinheiro diminuiu Bem, vamos lá, pessoal, aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, né? Então vamos ver se é isso mesmo Vamos lá, pessoal, aqui, ó Esse aqui foi o primeiro montante que eu consegui juntar, tá? No prazo de 30 dias, tá bom? Então, 11, 8, 6, 1 8, 7, 6, 2 19, 26, 3 20, 46, 4 29, 27, 5 E 26, 0, 9, 6, tá? Ah, Fernando, mas tu não alcançou antes? De repente eu alcancei um pouquinho antes Se eu não me engano, com cinco meses eu já tinha Mas não tinha sido liberado ainda Ainda não tinha computado, tá? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês Tá, e onde eu vejo que eu já tenho acumulado o valor? Vocês vão vir aqui, ó, pessoal Receita Total Estimada Vocês vão clicar aqui nessa parte aqui Onde tá escrito aqui, ó Ver meus pagamentos Cliquei aqui, ó Finalmente, pessoal, tá aqui, ó 100 dólares Tá vendo? Ah, mas o meu eu tenho certeza Que somando já tem 100 dólares E ainda não alcançou os 100 dólares O que acontece é o seguinte, pessoal Tá vendo aqui, ó Que tem, assim, ó Saldo de pagamento em dólares Sem incluir imposto Última atualização 30 de junho, tá? Só pra vocês terem uma ideia 30 de junho Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo É dia 13 de julho Então, quer dizer Tá? Levou aí E aqui, ó Tá escrito aqui, ó Limite de pagamento de 100 Próximo pagamento Meados de julho de 2021 Ou seja O pagamento foi computado Mas ainda não foi liberado Tá, pessoal? Ainda não foi liberado Vai ser provavelmente liberado Mais para o meio Lá pro dia 15, 16 ou 17 Mais ou menos aí, tá? Mas eu consegui aí, então Um montante, tá? Foi no dia 12 Na verdade, foi ontem Dia 12 do 7 Foi liberado aí Foi computado Os 100 dólares Que vai ser aí O meu primeiro pagamento Tá bom, pessoal? Então, se você tem Alguma dúvida aí ainda Sobre isso Você deixa aí embaixo, tá? Nos comentários Tá bom? Se esse vídeo Te ajudou de alguma forma Você segue aí O nosso canal Tá? Ativa o sininho Para quando a gente Colocar uns vídeos novos Você receber notificações E deixa aquele joinha Tá bom, pessoal? Eu sou o Fernando Da Só Games Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E que o vídeo Tem ajudado a vocês Qualquer dúvida Não esqueça Deixa aí embaixo Nos comentários Tá bom? E pessoal Não é fácil Ah, mas fulano conseguiu Em dois meses E tal Muita gente Que começa às vezes Numa plataforma Já tinha uma audiência Em outra Tá bom? Então Não desistam Persistem aí Nos seus sonhos Que uma hora Vai dar certo Tá, pessoal? Ninguém começa Uma faculdade E seis meses depois Está formado Tá legal? Então, mais uma vez Muito obrigado a você Que acompanhou o vídeo Todinho Agradeço de coração Se inscreva no canal Valeu Um grande abraço Fui, pessoal